Música Governo aprova o projeto resolução com nova regra segurança para a visita ao Papa Francisco e Timor-Leste. Lhe disse reunião com o seu ministro Quartanê. Governo aprova o projeto resolução com nova regra conjunta o Força-Tarefa FFDTL e o PNTL para a visita à sua santidade ao Papa Francisco e Timor-Leste. Lhe apresenta o seu ministério interior Francisco da Costa Guterres. Implementação regra o objetivo atua segura a operação IDNB-DIAT no coordenado onde garante segurança durante a visita ao Papa Francisco. Além de governarmos aprova o projeto com nova constituição funcionamento comissão interministerial para a implementação no monitorização plano de ação nacional contra a violência baseada gênero. Lhe apresenta o seu ministro presidencia, Conselho Ministro, Azio Pereira, no secretário de Estado e Igualdade, Elvina de Souza Carvalho. Marito da Costa, XMN.